Olá, torcedor palmeirense, eu, HP comentarista esportivo do Nação Alfverde, voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu, nesse sábado frio, que promete esquentar um pouco logo mais, já inicio aqui no Nação Alfverde, relembrando como o nosso amado clube mudou ultimamente, né? Sei, mudou no que, HP? Bom, por acaso alguns de vocês inscritos imaginariam que num futuro nós teríamos essa virada histórica nas finanças iguais às que tivemos durante esses últimos cinco anos? Eu admito que não esperava que depois de tantas dívidas pipocando aqui e ali a gente pudesse voltar a ter uma reviravolta financeira em nosso clube, não. Pra vocês inscritos terem uma noção, já estamos indo pro sexto ano sem ter um déficit sequer em nosso caixa. Pelos meus cálculos, nesses últimos anos de lucro nós tivemos um superávit próximo de cento e noventa milhões de reais e vejo que isso no futebol brasileiro é uma coisa sensacional, porque a grande maioria está atolada em dívidas e sei que a tendência é piorar ainda mais com essa paralisação, hein? Portanto, morram de inveja antes de sempre. Eu sei que muitos nos comentários ainda irão perguntar, mas HP, e essas dívidas que temos agora? Bom, deixando claro, pra quem não entende muito, as receitas do clube são calculadas em doze meses. Se tivermos em um ano um lucro maior que as despesas, isso é considerado um superávit e sobre as nossas dívidas já estão sendo pagas dentro do combinado. Ainda bem, né? Já cheguei a falar aqui no canal que dívidas causadas por gestões anteriores ao Paulo Nobre já estão sendo pagas justamente agora. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Eu espero que até o próximo mandato essas dívidas acabem de uma vez por todas e com toda certeza, viu? E eu achei agora que o Felipe Melo mandou até bem ao dizer que temos condições de bater de frente com o Flamengo. Em minha visão, isso é muito importante ser dito por um líder pra que este possa mostrar os fatos pra nossa torcida sem demagogias. Agora eu só quero que esse clima dentro e fora de campo permaneça, viu? Eu sei que você, Pitbull, apresenta vontade e não temos do que reclamar, mas não posso dizer o mesmo de outros jogadores que estão no elenco. Eu vejo que há muitos que não vêm nos representando e vamos ver se, nessa volta, os nossos criticados sejam apaldidos por nós e isso é tudo o que eu mais quero na certa. Sei também que essa é a grande missão do Lucha e mostrar pra todos que desacreditam em seu trabalho porque ele ainda tem muito potencial pra comandar um grande time e grandes estrelas ou vocês não concordam comigo. E falando agora de futebol feminino, eu admito ainda que até queria que a Bia Zanerato continuasse aqui, mas uma pena que já acabou seu contrato e pelo que estou vendo, será muito difícil dela assinar outra renovação com a gente. Eu, no mês passado aqui no canal, comemorei muito quando ela conseguiu renovar por mais um mês, mas agora parece que não tem mais jeito mesmo. Quando ela foi contratada por empréstimo, eu aprovei a vinda dela vendo que seria bom pro nosso futebol feminino e também pro nosso marketing, já que ela é considerada uma das melhores atacantes do mundo, mas infelizmente nem chegou a realizar muitas partidas oficiais conosco e eu sei que alguns inscritos não curtem muito quando o canal fala de futebol feminino, mas digo-lhes que se é sobre o nosso Palmeiras, o canal Nação Alviverde vai sempre trazer notícias aqui pra vocês, pois tudo que de importante for relacionado ao nosso amado clube tem que ser dito, não é mesmo? Daqui a alguns anos eu acredito que pela estrutura e pelos planos da diretoria poderemos nos tornar mais fortes na modalidade, chegando a bater de frente com os outros clubes que já estão há mais tempo atuando. Concordam ou não comigo? E só de saber que a janela de transferências de Dubai ainda está aberta, eu admito que temos que a qualquer momento poder perder algum jogador por aqui e tomara que aqueles que sempre citamos aqui como pés de rato e um de nossos maiores exemplos sobre o assunto, claro, não sendo esse pé de rato, é o nosso Dudu que pelo que eu vejo a maioria quer a permanência dele aqui. Eu espero que a diretoria continue com essa postura de não aceitar qualquer oferta vinda por ele. Eu até seria mais rigoroso e só o liberaria pelo valor da multa que é de duzentos e sessenta milhões de reais, mas parece que o Palmeiras insiste em ser ruim de negócio mesmo. Eu espero que nessas reuniões todas recentes que o Baxola vem tendo lá dentro seja pra confirmar sua permanência aqui, porque pelo que eu estou sabendo tem mais clubes de fora de olho no nosso ídolo e não é só o clube do Catar não, viu? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.